E olha, a cidade de Dom Bosco está com inscrições abertas para a comunidade que queira fazer parte do PECAF, que é o programa Criança e Adolescente Felizes. As vagas já são para este segundo semestre do ano. Olha só. Há mais de 60 anos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade são atendidos na cidade de Dom Bosco. Em todo esse tempo, já passaram por aqui mais de 20 mil educandos. O programa Crianças e Adolescentes Felizes é um programa sócio-assistencial que atende através de oficinas também sócio-educativas num foco principal nosso também é a qualificação profissional, onde crianças e adolescentes têm a possibilidade de estar aqui nesse ambiente acolhedor, atrativo e de forma que a gente acolhe as famílias também. As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. As atividades do PECAF, ela é desde as atividades sócio-educativas que são libras, dança, música e também, claro, a qualificação profissional é um forte por conta que prepara para o mercado de trabalho e também para o programa Adolescente Aprendiz que nós temos na nossa instituição. Então, aqueles que têm de 16 até 18 anos têm essa possibilidade de se ingressar no mercado de trabalho através desse programa Adolescente Aprendiz. As vagas são para os turnos matutino e vespertino. Na parte da manhã, podem se inscrever as crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos. Já para o período da tarde, o cadastro é destinado para aqueles que tenham de 12 a 18 anos. Para se inscrever no PECAF é muito fácil, basta trazer os documentos necessários. Aqui na Secretaria da Sede da Cidade Dom Bosco, a criança ou adolescente deve ser matriculado em uma escola pública de Corumbá ou de Ladário e morar no Brasil. Quem faz inscrição é a Ana. Ana, que horário que pode fazer isso? O nosso atendimento no período da manhã é de 7 às 11. Já no período da tarde, de 1 hora até às 5 aqui na Secretaria. O prazo para inscrição termina no dia 31 de julho. Com a matrícula realizada, o Educando pode começar as atividades já no dia seguinte. Informação importante, crianças e adolescentes da Bolívia também podem se inscrever lá na cidade Dom Bosco para participar desse projeto, desse programa que eles têm por lá, viu? Adocezinho, YouTube? E por mais?